Topecei na sua beleza, na brilha de antiga certeza E fui, qual que ela seja, o contigo Eu me vesti pesado e vi sorte Agora, para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa outra É o único que você quer primeiro É que a gente se casa no susto Partiu com cruzeiro, somi por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Vou casar com milha, da gente finance Paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro Evita de janta, cloro, copinho Garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser